Tal, 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 tal grau Falcão que vai botar pra ferver, ferver, ferver E se pegar a melodia é muito fácil de aprender Vai e desce, vai e desce, vai e desce E não para de descer Vai e desce, vai e desce, vai e desce E não para de descer Vai e desce, vai e desce, vai e desce Desce, 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 desce devagarinho Desce, desce, devagarinho Bate a bunda, bate a bunda no chão Devagarinho, devagarinho Desce, desce, devagarinho Desce, desce, devagarinho Bate a bunda, bate a bunda no chão Devagarinho, devagarinho Vai e desce, vai e desce, vai e desce E não para de descer Vai e desce, vai e desce, vai e desce E não para de descer É, mané Então você quer mostrar que é o melhor, né? Tá aqui, tá se empolgando, né? Então se prepare E não corre DJ Vitor Falcão Tal, 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 tal Tal grau, Falcão que vai botar pra ferver Ferver, ferver E se pegar na melodia É muito fácil de aprender Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce E não para de descer Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce E não para de descer Vai e desce, vai e desce Vai e desce Desce, 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 desce Devagarinho, desce, desce Devagarinho, bate a bunda, bate a bunda No chão, devagarinho, devagarinho Vai e desce, vai e desce Vai e desce, vai e desce E não para de descer Vai e desce, vai e desce Vai e desce E não para de descer Música